Música Fala galera aqui é Deus Oliveira e o game que eu trago pra vocês hoje é Dragon Ball Z Tekashi Tag Team É galera, até que enfim o game saiu pra Android aí, lembrando que isso aqui não é uma versão oficial do game E sim uma versão de PSP modificada para Android, o game está disponível pra vocês baixarem na Play Store É meu, então aproveita enquanto não retiraram ainda e já baixe Quando sair aí meu, sair da Play Store, eu vou deixar pra vocês o APK pra vocês baixarem também Então não se preocupe que vai estar pra vocês baixarem o APK em breve também quando o game sair da Play Store Mas aproveita e já baixa Galera, esse aqui velho é com certeza o melhor Dragon Ball que tem aqui para mobile, cara É um dos melhores, ele parece muito com Budokai Tekashi 3 e eu tenho certeza que vocês vão adorar esse Dragon Ball aqui Quem me indicou esse game mais uma vez foi o Mito Bruno Souza, então o canal dele vai estar na descrição lá Se inscreve no canal dele porque o canal dele é foda demais, belezinha? Mas então vamos parar de enrolação e vamos conferir o game aqui comigo Aqui no começo galera, nós temos aqui os modos de jogos Temos aqui o Dragon Walk que é o modo campanha Temos aqui o modo batalha, customize, treino E também temos opções multiplayer Mas vamos jogar aqui o modo campanha né meu, que é o modo mais foda que tem Belezinha, vamos escolher aqui E aqui velho, é como se fosse o Dragon Ball Tekashi mesmo Budokai Tekashi 3 Vai ter um modo aí que você vai andar livremente Para você escolher aqui, ok? Beleza, lembrando galera que não está aparecendo para vocês os botões aí Porque eu estou jogando aqui, é no, como é que fala, no controle né meu Então não vai aparecer os botões, fica mais foda Aqui nós temos aqui o modo história, beleza? Mostrando o Xelong ali Quando tiver algumas partes assim galera, eu vou adiantar para vocês Vou mostrar aqui o começo para vocês conhecerem o game mesmo Mas quando tiver alguma parte de diálogo, eu vou pular Porque não vale a pena ficar lendo isso aqui né meu Ok? Podem ver aí, está aí chegando o Raditz né meu Eu acho que é o Raditz mesmo, deixa eu ver se é o Raditz Ok, belezinha, está aí o Raditz E aí é um mundo aberto né cara, é um mundo aberto onde você vai controlar aí Procurando seus personagens para você lutar contra eles É como se fosse o Dragon Ball Budokai 3 mesmo Claro que com um bichinho absurdo aí, diferente do Dragon Ball lá Que você anda com o Goku mesmo, no modo normal né cara, no modo normal Ok? Então vamos lá aqui, essas partes, eu vou pular essas partes aqui Vamos lá pulando, pulando, ok, beleza Ali eu acho que está a Corporação Cápsula Acho que é isso mesmo, vamos lá Ok, ok, beleza Aqui está dando as dicas As dicas de movimento Ok, vamos lá filhão Ah ok, aqui eu posso andar mais rápido também meu Beleza, chegamos De buenas, de buenas, de buenas X aqui, ok Ah tá Aqui está o Gohan, ok Está conversando com o Gohan Vou pulando essas partes também para não ficar chato né meu Vamos pulando aqui, pulando, pulando Caso você queira ler meu, depois você pause o vídeo aí Porque vai ser bem difícil aqui ficar deixando isso aqui né meu Missão começou, beleza Ah tá, então agora eu tenho que ir lá na Tartaruga meu Temos que ir lá na Tartaruga Vamos lá, nós que temos que controlar aqui o Goku Andar mais rápido né meu, bem melhor Ok, aqui está a ilha aqui do Mestre Kami Mestre Kami Ok, beleza Tá Pelo jeito eu acho que vou jogar contra o Kuririn aqui um treino né meu Vou treinar contra o Kuririn Ok, beleza Pulando, pulando, pulando Beleza, cara Ok, ok É isso mesmo Vamos enfrentar aqui o Kuririn Então vamos lá Kuririn tem até dó do Kuririn né meu Kuririn vai dar nem pro caldo né meu Beleza Ok, vamos Goku vs Kuririn Quem irá vencer né meu Tem nem comparação né cara Eu lembro que essas Cara, essas partes de load Eu ficava pegando essas frutinhas no PSP meu Ok, aqui tem as dicas Ok, vem em mim Kuririn Vem, já começou tomando cepada meu Já foi jogado pra longe Cara, o jogo tá bem fluido galera Eu sempre falo que o jogo tá fluido Vocês às vezes falam Ah D, tá dando uma travadinha Não meu, esse tá fluido mesmo Mas às vezes dá alguma travadinha Porque eu estou gravando a tela meu E aqui não cara Aqui eu tô gravando a tela E o jogo tá 100% Tá 100% fluido A única coisa que tá dando uma bugada aqui meu É o áudio O áudio aqui tá bem estranho Mas o jogo em si tá de boa Tá bem rápido mesmo Tá bem foda cara Com certeza esse é o melhor Dragon Ball Que você pode jogar aí no seu celular meu Com certeza É, o Kuririn tá quase hein Só mais um pouquinho você vai filhão Só mais um pouquinho Só um chutinho Você foi filhão, você foi Finishing Ok, beleza Eu só não sei dar o Kamehameha aqui meu Será que como é que dá o Kamehameha aqui? Eu acho que tem que usar outros botões né Vamos lá, opa Quase que eu pego uma frutinha gigante ali meu Beleza O Kuririn foi derrotado O Kuririn tá até bravo ali meu Tá até bravo ali porque foi derrotado Opa Agora chegou o Haditz Velho Essas partes galera Eu vou adiantar pra não ficar chato meu Ok, beleza Então nós vamos iniciar a missão aqui Ali tá o Haditz Me parece que Deixa eu ver O Piccolo vai me ajudar É isso mesmo O Piccolo vai me ajudar agora nas missões Então é de boa né cara Bem de boa Aqui tem um mapa Ok Vamos testar os botões Esse aqui é de mapa mesmo né Vamos lá no Haditz né meu É, vamos ter que passar esse bichinho aqui primeiro Antes da gente ir no Haditz Vamos ter que passar esse bichinho aqui filhão Ok, agora o Piccolo vai ajudar a gente galera Agora o Piccolo vai ajudar a gente aqui Nós vamos enfrentar aqui o bichinho ali Pequenininho ali Mas vamos ter a ajuda do Piccolo Isso aqui vai ser bem fácil de matar né cara Esses bichos aqui é bem rápido Só tem o sangue só Cara, eu não sei como é que dá o Kamehameha aqui velho Será que eu tenho que conseguir uma cápsula aqui No Dragon Ball Tekkaish 3? No Budokai Tekkaish O Piccolo tá dando poder lá O Piccolo tá dando poder O Piccolo é vagabundo meu É, pelo jeito o Kamehameha Ah, já matamos cara Já matamos Deu nem pra testar o Kamehameha aqui não Esse bicho morre bem fácil Isso aqui é bem bom porque morre fácil né meu Não demora matar esse bichinho Agora eu acho que tem como a gente ir no Haditz hein meu Agora eu acho que tem como Ok, beleza Agora sim dá pra gente enfrentar aqui o Haditz E com a ajuda do Piccolo ainda filhão Ah moleque, vamos lá E aí galera, estão gostando do jogo meu Se você estiver gostando do jogo Não se esqueça de deixar aquele like maroto no vídeo E também meu, se inscrever no canal Se você não é inscrito Pra não perder nenhuma novidade né meu Que no canal sempre tem novidade Games mobile, PC Tudo que você pensar tem aqui velho Vlog, canal é tudo Canal é AD AD quer tudo Cara, o Piccolo tá bem fodão Com esses golpes dele Eu tenho que aprender como é que dá o Kamehameha também meu Nossa cara, o Haditz tá tomando a bunda Tá tomando só pipoco diferente Vem em mim filhão, vem Eu tô conseguindo encher Mas não tô conseguindo dar o Kamehameha meu Deve ter alguma sequência de botão pra poder fazer Não é girando o analógico Girando o analógico eu tentei O Kaioken eu conseguia É Haditz, eu tô achando que você foi Só mais um pouquinho ele vai Só um golpe só O Piccolo vai matar ele cara Não, não morreu ainda Ah, não era o Haditz que tava morrendo não Não, meu, era o bichinho lá pequenininho ainda Haditz falta muito ainda Cara, como é que dá o Kamehameha Não é girando o analógico Não é, meu O Piccolo tá soltando poder ali Que nem doido Eu não tô conseguindo É, vamos tentar matar ele normal mesmo Já que ele tá dando pra dar o Kamehameha Eu tento matar normal Vem cá, filhão O foda desse jogo aqui, galera É porque ele tem como vocês É, como é que fala? Opa, consegui mais uma sequência aqui Ah, mas é uma sequência normal O foda dele é que tem como você chegar, meu E ficar andando pelo mundo Pelo mapa todo, meu Como se fosse, sei lá Uma terceira pessoa Isso aí é mais foda, né É um jogo de lado Que você joga só de lado É mais É mais legal do que os outros Por isso que eu falo que ele é o melhor aí Que tem pra gente poder jogar No PSP No PP No PSPP, né Haditz foi? Ok Belezinha Vamos ver se a gente consegue ganhar algum poder Porque eu não sei como é que libera O Kamehameha aqui, meu Eu nunca joguei esse aqui no PSP, né, velho Então eu não sei como é que é Opa, vem cá, frutinha Vem cá Ah, moleque Peguei as três frutinhas Quatro Ah, filhão Ok, Haditz derrotado De boa Na verdade eu matei o Haditz Mas quem tá morto ali sou eu, né, meu Acho que é porque Quando você derrota o Haditz Na história de verdade, Dragon Ball O Goku morre, né, meu O Goku morre É, tô dando spoiler pra quem não viu, né, meu Ok Beleza, matamos o Haditz Conseguimos derrotar aí Pelo jeito nós conseguimos liberar ele também Deve ser pra gente jogar no multiplayer, né, meu Ok Dessegadinho Ok, beleza Então vamos pra próximo estágio O próximo estágio Esse próximo estágio aqui Eu acho que vai parecer o Nappa Mas o Vegeta, né, meu Porque na história Depois vem o Nappa e o Vegeta Vamos lá, vamos lá, vamos lá De boa Pular isso aqui Pulou uma A segunda É, tenho quase certeza Que é o Nappa e o Vegeta mesmo Vamos ver Ok Vai abrir as cápsulas Ah, moleque Eu ainda lembro de Dragon Ball, né, cara É isso mesmo O Nappa e o Vegeta Ok Agora nós vamos enfrentar aqui Para não ficar muito extenso, galera Eu vou pular essa parte E pegar na parte da luta já Ok Vamos lá, filhão Beleza Já chegamos aqui no Nappa Agora vamos enfrentar o Nappa aqui Eu e o Piccolo, meu Eu acho que eu aprendi Como é que dá Kamehameha aqui agora, galera Não vai ser Kamehameha, né Que o do Gohan é Macekou, né, meu É diferente, não é Do Goku que é Kamehameha O Kuririn também vai ajudar Kamehameha Mas é que o Gohan é Macekou, velho Vamos testar para ver se vai dar certo, né Vamos lá bater nele primeiro Vamos tirar um dano dele grande Para que é mais de boa A gente bater nele normal, né, meu Toma, filhão Toma, cascudo O Gohan é bem fortinho quando era novo Hum, tô meio cocão agora, velho Tô meio cocão foda Ah, moleque Consegui É isso mesmo, galera É isso mesmo Aprendi, então É só você apertar aqui o L1 Você tem que encher e apertar o L1 e triângulo, né, meu No controle, né, meu É, no controle não Se você jogando também vai ser a mesma coisa O PS Vita PS Vita não é PSP, meu Ah, moleque Aprendi mesmo, filhão Vamos lá Agora dá para a gente poder dar especial Até falar que chega, meu Dá para dar especial Até falar que chega agora Vem cá, Napa Vem Não adianta correr não, filhão Toma aí, filhão Na corrida Nossa, que foda, cara Pera aí Eu tenho que apertar a bolinha Aperta a bolinha, 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 bolinha Ah, moleque Consegui acertar Agora você vai tomar um especial foda Uh Nossa, cara Esse está top Esse é top Para caramba Esse Dragon Ball, meu É muito foda Foi como eu falei com vocês Com certeza é o melhor Que você pode jogar aí no celular, né, meu Com certeza É, Napa Você vai aí, filhão Já tomou a cepada Você foi, filhão Você foi Cara, esse Dragon Ball é muito mítico Vale muito a pena vocês baixarem Lembrando que o link vai estar para vocês baixarem na descrição aí, ok? Mas então, galera Esse foi o gameplay de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça de avaliar esse vídeo Deixando aquele like, maroto E se inscrever no canal Se você não é inscrito Para não perder nenhuma novidade, filhão Então é isso aí Então ficando por aqui Vou deixar para vocês Dois vídeos fodas Para vocês verem aí Outro de Dragon Ball E outro também do Naruto Meu, o Naruto também está para vocês baixarem É só vocês baixarem Belezinha? Então ficando por aqui Até a próxima Grande abraço Fui E valeu! E valeu! E valeu!